Esse humor politicamente correto Ele ia se adaptar, porque quando ele começou no teatro A fazer show, não podia falar palavrão De jeito nenhum, né Se falasse palavrão, o pessoal levantava e saia Não podia, então ele fazia aquele humor limpinho Aí lá no final do início dos anos 70 Começou a galera a falar palavrão Desci Gonçalves O Agildo, né Exatamente, e aí ele teve que incorporar o palavrão Porque o público esperava isso Então acho que hoje ele ia se adaptar Com toda certeza, com a cabeça que ele tinha Agora, não ia poder fazer alguns personagens Aquele Nazareno, por exemplo Aquela escrotidão daquele personagem Calada! Escrutidão daquele personagem Super machista, depreciava a mulher Ele depreciava a mulher feia E colocava a mulher bonita como objeto Ele era machista duplamente Hoje ele ia ser cancelado e massacrado Ele não ia fazer Mas hoje tá difícil fazer humor também Não tá mais difícil? Na ditadura foi pior, né Opa, opa, opa Tô vendo que você tá curtindo esse vídeo, hein Se você é novo aqui, já se inscreve no canal Ativa as notificações e clica no like Agora, se quiser ajudar mesmo a gente Manda aquele pix Ou se não, clica no botão de valeu E se quiser apoiar, mas não tem grana Compartilha com a galera Agora, bora pro vídeo Sim, bora! Hoje em dia você é cancelado Na ditadura, tu ia preso Não, com certeza Com certeza, com certeza Mas hoje em dia você não acha que tá mais difícil? Ah, tá um pouco mais Mas também adapta, né? Adapta, mas... Mas é complicado, né? Porque o humor, ele sempre mexeu com o que... O problema hoje é que agora nós temos um debate aberto Que é muito importante Que você fazia piada antigamente de preto Você fazia piada de xenofobia, de nordestinos Você fazia piada gay Hoje em dia tem um debate aberto sério Agora que não dá mais pra ficar brincando com essas coisas, cara E não dá, pô Chega de ficar fazendo piada de preto, né? Pô, uma galera que vem sofrendo aí Exatamente Sabe? Não dá mais Então faz piada de outra coisa Então é muito além do mimimi, eu acho Sabe? Acho que vai além do mimimi E tá certo isso aí Eu acho, cara Eu acho que tá Que machuca muita gente Exatamente, bicho Ah, você que é frona paraíba Tem que respeitar Pô, não pode mais, cara Tem que respeitar, bicho Tem que respeitar Porque quando dói no coração, né, meu irmão Você, pô Você tá fazendo ali no palco Você faz uma piada Às vezes todo mundo ri Mas aquela pessoa que você, de repente, falou Não vai gostar Vai se magoar Piada com defeito físico Piada com não sei o que Exatamente Pra quem que a pessoa É gênero É gênero É deficiência Sabe? É raça Tudo Não dá mais Não dá São outros tempos São outros tempos Exatamente Corte de dois Cortes de todos os tipos Selecionados por duas mentes insanas Curtam, compartilhem Comentem E chega mais! Vai, pô